Você acabou de descobrir a gravidez e já está curiosa para saber o desenvolvimento do seu bebê? Então fica comigo que preparei esse vídeo explicando um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê nos primeiros dias de gestação. Mas antes quero te pedir um favor, deixa aquele like lindo aqui embaixo. Ah, e se inscreva no nosso canal para receber todas as informações que você precisa saber sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então vamos lá! Seu bebê mudará muito durante todo o processo da gravidez, que costuma ser um conjunto de três meses conhecido como trimestre. Ao longo dos meses você verá diversas mudanças em você e no desenvolvimento do seu bebê. Após fertilizado, o óvulo começa a se dividir em várias células, muito rapidamente dentro do período de 24 horas. Por cerca de três dias após a concepção, ele permanece na trompa de falópio e em seguida o óvulo fertilizado, agora chamado de blastocisto, continua a se dividir, à medida que passa lentamente pelas trompas de falópio até o útero. Uma vez lá, sua próxima tarefa é anexar-se ao endométrio. Isso é chamado de implantação. Antes da implantação, o blastocisto se desprende da sua cobertura protetora e entra em contato com o endométrio. Os dois trocam hormônios para ajudar o blastocisto a se fixar. Nessa fase, algumas mulheres podem notar um leve sangramento durante um ou dois dias, que é quando ocorre a implantação. Nesse ponto, o endométrio fica mais grosso e é selado por um tampão de muco que vai proteger o bebê durante toda a gestação, se rompendo apenas no nascimento. No período de mais ou menos três semanas, as células acabam formando uma pequena bola chamada de embrião. Nesse momento, as primeiras células nervosas do seu bebê já estão se formando. Seu bebê está se desenvolvendo muito rapidamente e já passou por algumas mudanças de nome desde os primeiros dias de gravidez. Geralmente, seu bebê será chamado de embrião, desde a concepção até a oitava semana de desenvolvimento. Após a oitava semana, o bebê será denominado feto até o nascimento. À medida que o óvulo fertilizado cresce, um saco impermeável se forma ao redor dele, gradualmente se enchendo de líquido. Isso é chamado de saco amniótico e ajuda a proteger o embrião em crescimento. Durante esse tempo, a placenta também se desenvolve. A placenta transfere nutrientes da mãe para o bebê. Pense na placenta como uma fonte de alimento para o bebê durante a gravidez. Nessas primeiras semanas, um rosto primitivo assumirá a forma com grandes olhos, boca, maxilar inferior e garganta que estão se desenvolvendo. As células sanguíneas estão tomando forma e a circulação começará. No final da quarta semana, o minúsculo tubo do coração bate aproximadamente 5 vezes por minuto. No final do primeiro mês, seu bebê tem cerca de 1 a 4 milímetros. Ele é menor que um grão de arroz. Parabéns mamãe, seu bebê está em pleno desenvolvimento. Ah, e para continuar acompanhando essa série incrível sobre o desenvolvimento do seu bebê, assista ao próximo vídeo, onde vamos falar sobre o desenvolvimento do seu bebê com 2 meses de gestação. Me conta aqui nos comentários com quantas semanas você descobriu a gestação. Um grande beijo e já estou te esperando no próximo vídeo.